Criar oportunidades, formar profissionais cidadãos, transformar vidas. É pra vencer esses desafios que o Instituto Federal de Minas Gerais trabalha, ofertando ensino de qualidade e promovendo ações de pesquisa e extensão que estejam em sintonia com os anseios das comunidades onde atua. Com a Reitoria em Belo Horizonte e Camp em 18 cidades, o IFMG está há mais de 10 anos em constante crescimento, levando gratuitamente educação técnica e profissionalizante a várias regiões do Estado. É uma história construída com orgulho. Iniciada em dezembro de 2008, quando, por meio da Lei de Criação dos Institutos Federais, foram integrados os antigos CEFETs das cidades de Bambuí e Ouro Preto, com a então Escola Agrotécnica de São João Evangelista e as UNEDs de Congonhas e Formiga. Desde então, a expansão do IFMG tem levado cursos de diferentes níveis e modalidades às cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Centro-Oeste e Leste de Minas. Na região metropolitana, o campus Betim tem forte atuação nas áreas de automação, mecânica e química. Em Ibirité, o mais novo campus do IFMG oferta cursos nas áreas de energia renovável, automação industrial e mecatrônica. No campus Ribeirão das Neves, a formação é voltada para administração, computação e eletroeletrônica. Os cursos do campus Sabará abrangem as áreas de administração, computação e automação. E em Santa Luzia, os cursos são nas áreas de edificações, arquitetura, design e segurança do trabalho. Na região central de Minas, onde estão as cidades históricas, o campus Ouro Preto oferta formação em áreas como mineração, metalurgia, administração, gastronomia, conservação e restauro. Em Congonhas, os cursos envolvem mecânica, produção, mineração e letras. No campus Ouro Branco, os eixos de formação envolvem metalurgia, computação, administração e pedagogia. Em Itabirito, as áreas de oferta são elétrica e automação. No campus Conselheiro Lafayette, os cursos são de eletrotécnica e mecânica. E em Ponte Nova, há oportunidades nas áreas de administração e computação. Na região centro-oeste de Minas, o campus Bambuí é referência em ciências agrárias. E também oferta cursos nas áreas de computação, administração e física. Em Formiga, o IFMG tem cursos nas áreas de elétrica, administração, computação e matemática. Já no campus Piuí, a formação é voltada para edificações. Enquanto no campus Arcos, a vocação é mecânica. O IFMG está ainda na região leste de Minas. Com tradição na agropecuária, o campus São João Evangelista oferta capacitações nas áreas de agrárias, computação, administração, matemática e biologia. Já em Governador Valadares, as opções são em meio ambiente, edificações e segurança do trabalho. No campus Ipatinga, a oferta é de cursos em elétrica e eletrotécnica. E não para por aí. Além dos 18 campos, o Polo de Inovação em Formiga, instalado em parceria com a Embrap, trabalha com tecnologias para projetos de mobilidade e sistemas inteligentes. É a união de toda essa estrutura, aliada a ações que articulam ensino, pesquisa e extensão, que promove o aprendizado e desafia estudantes a produzir conhecimento e propor soluções para problemas regionais. Para isso, o IFMG conta com professores qualificados e técnicos administrativos comprometidos com a formação humana e cidadã. Uma equipe que se dedica a criar oportunidades de capacitação nas modalidades presencial e à distância a quem mais precisa, com oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio ou com comitantes, cursos técnicos subsequentes, graduação nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnologia, pós-graduação e cursos de formação inicial e continuada. Quem estuda no IFMG ainda conta com a política de assistência estudantil, que oferece bolsas para alunos que precisam de apoio, além de alimentação e moradia. Sem falar nos programas de intercâmbio com instituições da Argentina, Chile, Canadá, Espanha e Portugal, além de parcerias de cooperação internacional. O acesso a todo esse universo de oportunidades é feito por meio de processos seletivos, que ocorrem duas vezes ao ano. Então, vem ser federal com o IFMG. Aqui tem educação profissional e tecnológica conectada com o mundo do trabalho e comprometida com a formação cidadã. Apoio 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 Apoio